Fui no inferno muitas vezes e eu vi o lugar dos cristãos que faz sobrancelha e usa pó de arroz, Débora Miranda e base, glória a Deus, que raspa perna sem necessidade, que raspa braço pra ficar todo lisinho e pasme que tem até ombreiros e pastores, amados irmãos, fazendo sobrancelha. É uma coisa horrível que tá acontecendo dentro da igreja. Cuidado!